E aí galerinha hoje eu estou com um picape estrada pessoal vou ensinar a vocês ligarem o ar com o sinal do carro primeiramente de tudo pessoal vamos ligar o carro já tocou a chave aqui, vamos ver se aqui está em ponto morto está em ponto morto, certo? vamos ligar o carro liguei o carro pessoal, agora vamos ligar o ar primeiramente pessoal, vamos ligar aqui o ventilador que é isso aqui do 0 ao 4 1, 2, 3, 4 aí pessoal, vamos ligar o ventilador ligou o ventilador vocês podem ver pessoal que tem uma luzinha aqui acesa no meio desse putão aqui aqui é o ar ligado pessoal como é que faz para ligar esse ar pessoal para ligar esse ar pessoal a gente aperta aqui para dentro ó pronto, apertou ó e ligou ó certo? apertou para dentro ó vai acender a luzinha aqui dentro ó vocês podem ver que aqui dentro aqui no meio do botão tem um negócio parecendo tipo um um gelo uma nevinha tá vendo ó aí aqui liga o ar para dentro desligou aí aperta de novo para dentro aí acendeu a luz aí ligou o ar e aqui pessoal aqui ó é o ar frio e o ar quente esse azulzinho é o frio e esse vermelho é o quente sempre tem que estar no azul pessoal para ligar o ar caso você liga o ar aí tem que ir no azulzinho para gelar e no vermelho fica no quente e aqui onde tem esse carrinho aqui entrando aqui com a seta aqui vem o ar de fora pessoal e aqui onde tem esse carrinho aqui com recircular dentro é o ar só circular dentro o ar de fora não vem para dentro sempre tem que estar aqui ó tá vendo ó só empurra para cá e aqui e aqui é a expulsão de ar tá vendo aqui ó se vai rodar ó é melhor expulsão de ar onde você quiser vai para os pés para o parabrisa para desbaçar o grido vai para o rosto da pessoa aqui tem também ó se você quiser deixar ele para a frente indo para o seu corpo e para os pés vai também é isso aí pessoal a dica fica aí ó como ligar o ar caso na picape estrada é só apertar esse botãozinho para dentro aqui ó você pode ver que a luzinha tá acesa ó a luzinha acesa vou desligar de novo ó desligar ó a luzinha apagou tá vendo agora eu vou ligar ó ó a luzinha acendeu tá vendo mas aqui está ligado o ar aqui só mudar a ventilação a ventilação que vocês desejar melhor fica a dica aí pessoal beleza pessoal se vocês gostaram da dica aí pessoal se inscreve no canal aí deixa o joinha para a gente valeu galera